Música Juara é daqueles lugares que você visita de vez em quando e logo pensa no ditado Quem te viu e quem te vê Pensa num lugar arrumado, cada vez mais interessante para investir e viver Tem obras na cidade e melhorias nas estradas de acesso às propriedades rurais Que tornam as coisas aqui cada vez melhores Uma cidade tendo estrada, ela tem produção Você vê a produção do nosso município, o quanto ela aumentou Hoje nós já temos mais de 60 mil hectares de lavoura plantada dentro do nosso município A maioria graça melhoramento das estradas Porque se você não melhorar a estrada não tem como a agricultura chegar Não tem como você transportar teu boi Além do prefeito, outro apaixonado por este canto promissor do país é seu João Conte Tem orgulho da terra e rasga elogios ao gado que ele e a turma das antigas Vêm melhorando desde os anos 70 Joara não só tem o maior rebanho do estado Mas é o que eu vejo assim principalmente como um rebanho de excelente qualidade E isso tem sido demonstrado nos leilões ou no frigorífico, enfim É muito fácil de avaliar a qualidade do gado Joara O leilão será em parceria entre Ricardo Nicolau e a Acre Vale, a associação dos criadores do Vale do Arinos Esse deverá ser o grande leilão do ano Até porque é tido como o leilão da safra, o leilão onde acontece o maior número de desmama Onde os compradores estão muito mais famintos para poder começar a fazer a sua reposição E os criadores também estão com a disponibilidade maior de animais para colocar à venda Então acredito que vai ser um leilão com bastante volume, um leilão que deverá ter um grande sucesso E de novo volta aqueles leilões que a gente sempre tem usado aqui Que é quantidade com qualidade no mesmo lugar E aí E aí E aí E aí Obrigado.